Quatro anos 500 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 Ali A cela do moco Não pode vir bistralhamente aqui Aqui na finta Na iniciativa do moco Não pode vir Bistralhamente Ou, vônicamente Bistralhos Prevenientes do estrangeiro Amigo é Passando O governo de Angolano Liberté de Angola Nós somos Nós somos de Angola Liberté De Angolais Deficiência De Financio Nós somos de Angola La pobre Angola La pobre Angola Não é Vivemos como La terra grande La terra grande La cela da moco Por aí Não Nada que nos passa Nos atrás A cela do moco Nós defendemos Até aqui Estamos Para os Amorcos Que são primos Que nos chegaram Iremos ainda ser Amigo Nós seremos a continuar Amigo é Primo é Os amigos Os amigos continuarão De vir até Quando passa Nosso presidente angolano José Eduardo dos Santos A fé pro Angolano Financio A placa Deficiência Aplante Aplante Resumo Aplante Entra Aplante 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 E aí